Olá alunos, eu sou a professora de ciências, meu nome é Graciele e a aula de hoje vai ser para o oitavo ano do ensino fundamental. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre sistema de gestório humano. E durante a aula nós vamos falar um pouco sobre os nutrientes, sobre o sistema de gestório e como ocorre a digestão. Então, antes de falar de sistema de gestório, é necessário a gente falar dos nutrientes, que os nutrientes é a base de qualquer nutrição para qualquer ser vivo. Os nutrientes podem ser considerados qualquer tipo de alimento que a gente ingere, seja no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche. Todos esses itens que a gente se alimenta são nutrientes, que é essencial para o crescimento, para o reparo dos desgastes físicos, que fornece energia para as nossas atividades vitais e regula o funcionamento de todas as células. Lembra que na última aula eu falei muito sobre célula, que é a unidade básica do ser vivo. E por meio desses nutrientes, elas conseguem sintetizar, elas conseguem manter todas as funções necessárias para o corpo humano. Existem basicamente dois tipos de nutrientes, os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos, exemplos, nós temos a água e os sais minerais. Quanto aos nutrientes orgânicos, como exemplo, nós temos carboidratos, nós temos as gorduras, conhecidos como lipídios, nós temos proteínas e vitaminas. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses nutrientes. Para começar, os carboidratos. Esses carboidratos são resultado de processos conhecidos como fotossíntese, que são realizados pelas plantas. Por meio da fotossíntese, as plantas conseguem fornecer energia, tanto para ela, quanto para os organismos vivos, animais ou seres humanos. Por meio do processo de fotossíntese, nós conseguimos adquirir toda a energia necessária para as nossas atividades vitais. Os carboidratos podem ser monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. Vai depender da quantidade de sacarídeos presente ali na molécula. Os monossacarídeos são constituídos por apenas um sacarídeo. Como exemplo, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. Quando ocorre a junção de dois monossacarídeos, nós temos o dissacarídeos, que é constituído pela sacarose, maltose e lactose. Quando ocorre a junção de três ou mais monossacarídeos, nós temos os polissacarídeos, que são amido, celulose e o glicogênio. As principais fontes de carboidratos, na maioria, é de origem vegetal. Se a gente come o feijão, a gente está comendo carboidrato. Se comemos o arroz, carboidrato, farinha, tudo que é de origem vegetal, a maioria nós podemos considerar como carboidrato. E é a nossa principal fonte de energia. As proteínas. As proteínas são formadas por peptídeos. E esses peptídeos são formados por aminoácidos. Existe na natureza 20 tipos de aminoácidos. Entre esses, 10 são essenciais e 10 são não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue sintetizar. E para que a gente venha a obter esses aminoácidos, é necessário a ingestão de alimentos que contenham. Já os aminoácidos não essenciais, o nosso organismo, ele mesmo, se encarrega de produzir esses aminoácidos. Então, cada aminoácido vai se juntar, vai formar peptídeos e a junção de peptídeos vai formar proteínas. A diferença de uma proteína para outra vai estar nos tipos de aminoácidos presentes e também na ordem que esses aminoácidos estão ordenados, formando os mais diversos tipos de proteínas que existem no nosso organismo. Quanto à função das proteínas, ela exerce função de construção. Uma célula, por exemplo, a membrana celular, ela é formada principalmente por proteínas e por lipídios. Assim também como todas aquelas organelas responsáveis pela respiração, por armazenar nutrientes e demais funções. Todas as organelas também são constituídas por proteínas e são constituídas também por lipídios. Um exemplo de proteína é a queratina, que a gente vai encontrar na unha, a gente vai encontrar no cabelo, a gente vai encontrar na pele. Outro exemplo também é a hemoglobina, que a gente pode encontrar no sangue. Existem centenas de tipos de proteínas, cada uma exercendo função diferente. As proteínas também, elas vão atuar como enzimas. Quais são as funções da enzima? Elas vão acelerar as reações, todas as reações químicas que vão estar ocorrendo nas nossas células. Outra função importante é que elas funcionam como anticorpos. E a função dos anticorpos é defender o nosso corpo contra algum invasor, contra algum antígeno. Então elas também podem atuar como anticorpos. A água, que é um nutriente inorgânico, a principal função da água é que ele atua como solvente universal para a maioria das substâncias. Outra função importante é que ele atua na eliminação de resíduos orgânicos. Quando a gente sua, libera resíduos orgânicos. Na urina também, libera resíduos que são tóxicos e não fazem bem ao nosso organismo. Então a água vai estar encarregada de estar eliminando esses resíduos. Outra função é a regulação da nossa temperatura. Quando a gente libera suor, é uma maneira que o nosso corpo tem de regular a nossa temperatura. E também ele participa de todas as reações químicas que estão ocorrendo no nosso organismo. Uma coisa importante é que 70% do nosso corpo é constituído por água. Assim também como os vegetais. O planeta Terra, ele é composto por 70% também de água. Os sais minerais, que também são nutrientes inorgânicos, quanto às suas principais funções, a gente tem, ele regula a quantidade de água no corpo por meio do potássio e do sódio. Ele também, os sais minerais, ele atua na programação de impulsos nervosos também, através de canais de sódio e potássio, que são assuntos que vocês vão ver nas demais séries. Eles também ajudam na produção de hormônios, formação da hemoglobina e são integrantes de substâncias intercelular do osso. E existem N outras funções que são necessárias à utilização dos sais minerais para a regulação do nosso organismo e demais reações. Quanto às vitaminas, essas substâncias vão estar atuando na maioria das reações que estão ocorrendo no nosso organismo. Existem vários tipos de vitaminas. Aqui eu coloquei só alguns, para exemplificar a vitamina A, D, E, K, B1, B2, B5, B6 e B12. Vou falar só as funções de algumas e as consequências da falta dessa vitamina no nosso organismo. A A, por exemplo, é encontrada no fígado de aves, em animais, na cenoura e a sua falta no nosso organismo pode ocasionar problemas na visão, secura da pele, diminuição dos globos vermelhos e problemas na formação dos cálculos renais. Outra vitamina é a D, que é encontrada no óleo do peixe, fígado e gema de ovos. A falta dessa vitamina pode provocar o ractismo e osteoporose. Outra fonte importante também de vitamina D é o sol, a energia solar. A vitamina E pode ser encontrada em verduras, no azeite e nos vegetais. A falta dessa vitamina pode ocasionar dificuldades visuais e alterações neurológicas. Deixa eu falar mais uma aqui. A vitamina C, ela é encontrada na laranja, no limão, no abacaxi, kiwi, acerola, morango, brócolis, melão e manga, entre outras frutas e verduras. A falta dessa vitamina C pode ocasionar o escorbuto. Existem outras também vitaminas que exercem funções diferentes. Agora vamos entrar no sistema digestório propriamente dito. O sistema digestório, ele é composto pelo tubo digestório e por órgãos anexos. Esse tubo digestório, que vem da boca até o intestino grosso, ele é constituído pela boca, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aqui tem uma figura ilustrativa, a boca, a faringe, que é esse pedacinho aqui, o esôfago, que é esse tubo maior, o estômago, que está situado aqui, o intestino grosso e aqui o intestino delgado. Quanto aos órgãos anexos, nós temos os dentes, a língua, as glândulas salivares, pâncreas, fícados e vesícula biliar. Aqui a gente tem a imagem da glândula salivares, aqui a gente tem o pâncreas, que está logo abaixo do estômago, aqui nós temos também a vesícula biliar, que está aqui colada com o fígado e aqui nós temos o fígado. Vamos falar de maneira breve de cada um dos órgãos anexos. A boca. É na boca que vai iniciar a digestão do alimento. Aqui vai ocorrer a ingestão do alimento, a mastigação do alimento, a lumbrificação desse alimento através da insalivação, a deglutição do alimento, que é o ato quando a gente engole o alimento. E aqui também vai ocorrer a primeira etapa da digestão química, o qual eu vou estar falando posteriormente. Então, quem ajuda nessa mastigação vai ser a língua e os dentes. Um ser humano, um adulto, normalmente possui 32 dentes, que são constituídos pelos incisivos, que são esses quatro primeiros, que a função dos incisivos é morder o alimento, né? Depois, posteriores incisivos tem o canino, que a função do dente canino vai ser rasgar o alimento. E os posteriores são compostos pelos premolares e pelos molares, que vai estar atuando ali na trituração do alimento. E a língua vai estar auxiliando na mastigação e também na deglutição. Outro papel importante da língua é que ela é que vai dar sabor característico ao alimento. Existem partes aqui da língua que vai definir se o alimento, que vai detectar se o alimento é amargo, é doce, é azedo. Quanto à faringe, é logo essa região aqui, após a boca, né? E a faringe, a principal função, ela vai estar auxiliando no processo de deglutição. Já o esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. E a função do esôfago vai ser conduzir o bolo alimentar até o estômago. Já o estômago, quando o alimento já chega ali no estômago, vai ocorrer o armazenamento deste alimento. Ali vai ter a absorção de alguns nutrientes que já vão abastecer já as células. E ali também vai ocorrer a segunda etapa da digestão química. Lembre que a primeira ocorreu na boca e a segunda vai estar ocorrendo no estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele deixa de ser aquele bolo alimentar e passa a ser dominado de muco. Após o estômago, o alimento é dirigido para o intestino delgado. E ali vai ocorrer a terceira etapa da digestão química. No intestino delgado, logo aqui, é formado pelo duodeno, logo após o estômago, é formado pelo jejum, nessa região aqui, e o ilion, que é a poção terminal do intestino delgado. Esse intestino delgado é onde vai acontecer a maior absorção dos nutrientes. Eles são compostos por muitas microvilosidades. Qual a função da microvilosidade? Eles vão estar aumentando a superfície de absorção do epitélio para que melhor venha absorver os nutrientes que estão sendo liberados ali no processo de digestão. Aqui, responsável pela absorção dos nutrientes. Ok. Após chegar no ilion, o alimento vai passar agora para o intestino grosso. No intestino grosso, vai ocorrer a reabsorção de água e de sais minerais que ainda restam nesse muco. Vai ocorrer a síntese também de algumas vitaminas que são sintetizadas por bactérias, como a vitamina K e a vitamina B2. E também ocorre a formação do bolo fecal, que posteriormente vai ser liberada, que são as fezes. Então, o intestino grosso é constituído pelo colo ansedente, transversal e o descedente. Aqui é o seco, onde está situado o apêndice secal, o reto e, por fim, o ânus. Então, agora que eu já falei sobre o sistema digestório, a digestão pode ser definida como conjunto de transformações físico-química que os alimentos orgânicos sofrem para se transformar em moléculas menores para que possam, de maneira mais fácil, serem absorvidos pelas células. Então, isso consiste na digestão dos alimentos. Vai degradando, degradando, vão digerindo, né, por esses processos que a gente viu e nós vamos ver agora como é que ocorre, de fato, essa digestão dos alimentos até chegar em nutrientes bem pequenos que as células conseguem absorver. Então, a digestão existe de dois tipos, a mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, ela é composta pela mastigação que se inicia na boca e também pelos movimentos peristálticos. O que serão esses movimentos peristálticos? Esses movimentos, após a mastigação, esse alimento vai descer, né, lá para o esôfago e no esôfago ocorrem contrações do músculo para que esse alimento, impulsionando o alimento para que ele continue descendo. Quando chega no estômago também, vai ocorrendo a contração e aí, depois do estômago, esses alimentos conseguem alcançar o intestino delgado e, por fim, o intestino grosso. Isso que é constituído os movimentos peristálticos, é essa contração aqui que a figura ilustra aqui, ó. Tá vendo? Aperta e aí ele vai, consegue descer. Então, a digestão mecânica é constituída basicamente por dois tipos de movimento. Mastigação e movimentos peristálticos. Já a digestão química, lembra que eu falei que na boca ocorre a primeira fase da digestão química, no estômago a segunda fase, na terceira ocorre no intestino delgado? Então, aqui eu vou explicar. A digestão química, ela é constituída por ação de enzimas. Essas enzimas, elas vão acelerar as reações de digestão. Na boca, por exemplo, quando ocorre a insalivação ali, a liberação de saliva, ali naquela saliva vai estar atuando várias enzimas. E entre as principais enzimas que vai estar atuando é a amilase salivar, conhecida também como pitialina. Essas enzimas, elas vão estar atuando na degradação do amido. Então, na boca, a primeira substância que começa a ser degradada, os primeiros nutrientes são aqueles constituídos por amido. Quando esse alimento chega no estômago, ali no estômago vai ser produzido um suco gástrico. E esse suco gástrico possui também várias enzimas. Mas as que vão estar mais atuando vão ser as enzimas proteases, conhecidas também como pepsina, que vai estar degradando as proteínas, transformando as proteínas em moléculas menores. E também as lipases, que vão estar atuando na quebra das gorduras, transformando as gorduras em ácidos graxos. E quando o alimento chega ali no intestino delgado, ali vai existir a presença de dois tipos de suco. Que é uma substância aquosa, formada por um líquido que é liberado pelos pâncreas, que eu vou falar daqui a pouco. E também o próprio intestino possui o suco, que é chamado de entérico. A junção desses dois sucos possui várias enzimas, como a amilase pancreática. A amilase vai estar atuando na degradação de amido também. Lembra que na boca, a primeira substância é o amido a ser degradado? Então, quando esse alimento chega no intestino, também continua ainda existindo alguns amidos. e esses amidos vão ser finalizados ali a degradação desses amidos. Existe também a amaltase, que vai estar degradando a amaltose, transformando a amaltose em glicose, e em frutose, e em sacarose, aliás. Existe também as proteases, que vão estar atuando ali na quebra das proteínas, transformando as proteínas em peptídeos. Existe também as peptidases, que vão estar atuando nos peptídeos, cortando, quebrando os peptídeos, transformando os peptídeos em aminoácidos. E existe também as lipases, que também vão estar atuando nas gorduras, quebrando essas gorduras. Então, a principal enzima que atua na boca é a amilase, que vai estar quebrando o amido. No estômago são as proteases, que vai estar quebrando as proteínas, e a lipase, que vai estar quebrando as gorduras. E no intestino, a junção de todas as proteínas que puder existir para quebrar os restantes dos alimentos, que ainda estão ali no intestino delgado. Que é a amilase, maltase, protease, peptidase e limpase. Essa aqui é a digestão química. Agora, falar um pouquinho sobre as glândulas anexas. As duas principais glândulas anexas é o fígado e o pâncreas. O fígado é a glândula mais volumosa que existe no corpo. Uma das principais funções, existem várias funções. Vou falar aqui as principais, que é a produção do bile. Esse bile é um líquido que não possui enzima, mas ele é importantíssimo para a emulsificação da gordura. A gordura emulsificada fica mais fácil para a ação das lipases, que vai quebrar, lembra das lipases? Que vai quebrar a gordura. Então, ele prepara a gordura para que quando as lipases vinham a atuar, eles conseguem, de uma maneira mais fácil, quebrar. Outra função importante é o armazenamento de ferro e de vitaminas, que ocorrem no fígado, e a síntese de diversos tipos de outras proteínas. E agora, por fim, o pâncreas. A principal função do pâncreas é produzir o suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai ser direcionado lá para o intestino delgado. Nesse suco, existe a presença de três enzimas principais, que é a limpase, que vai estar doando nas gorduras, a tripicina, que vai estar atuando também nas proteínas, e a amilase, que vai estar atuando na quebra dos amidos. Outra função importante do pâncreas é ele produz insulina, e essa insulina, ela vai atuar regulando o teor de açúcar, o teor de glicose presente no sangue. Aqui está a imagem do pâncreas, aqui é o bile, que fica logo abaixo do fígado. E aqui é o estômago. E vamos fazer um resumo rapidinho, para fixar ainda mais o aprendizado de vocês. Nós começamos falando sobre os nutrientes, que existem vários tipos de nutrientes, cada um exercendo uma função principal, o carboidrato, que é fonte de energia, as proteínas, que existem várias funções, como de construção, como de... atua como enzimas e como anticorpos. Existem também as vitaminas, água, sais minerais, no total existem dois tipos de nutrientes, os orgânicos e os inorgânicos. Falamos também sobre o sistema digestório, que é composto pelo tubo digestório e por glândulas anexas. O tubo digestório começa na boca e vai até o intestino grosso e as glândulas anexas, que é composta principalmente pelo fígado e pelo pâncreas. E como ocorre a digestão? Ocorre por meio de... Existe a digestão mecânica e a digestão química e a mecânica. As principais eventos físicos que ocorrem é a martigação e os movimentos peristálticos e também a digestão química que é composto pela ação de enzimas presentes ali nos sucos nas diferentes partes do tubo digestório. E para fixar um pouco mais ainda o aprendizado vamos fazer duas atividades. Primeiro, qual dos alimentos abaixo possui uma grande quantidade de nutrientes que atuam como construtores do nosso organismo? Eu falei que entre as uma das principais funções das proteínas é que ela atua como construtoras. Ela que constrói ali as membranas celulares, as organelas celulares ela está presente ali na unha no cabelo na pele no sangue e nas demais partes do corpo. Então, relembrando um pouco sobre as proteínas nós vamos lembrar aqui para resolver a atividade. O mel ele é constituído basicamente por açúcar glicose então glicose a gente pode falar que é um carboidrato carboidrato ele é fonte energética vou pular letra B arroz e batata frita são originados de vegetais não é mesmo? E a maior parte dos nutrientes de origem vegetal são carboidratos também. Então, o que sobra aqui é a carne de origem animal possui fornece uma grande fonte de proteínas e atuam como construtores as proteínas a segunda o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano entre as funções do fígado destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras essa substância recebe o nome de aqui nós temos a tripicina que é uma enzima que age na degradação de proteínas pepsina também vai agir na degradação de proteínas bile a milase que também é enzima e a lipase que é pancreática aqui está perguntando qual é a substância o líquido que é produzido no fígado que tem a função de emulsificar a gordura lembra que eu falei que a bile que é produzida pelo fígado é um líquido que não possui enzimas mas possui uma substância que é fundamental para emulsificar a gordura para que as lipases possam estar atuando na quebra dessa gordura então a resposta aqui vai ser bile então alunos espero que vocês tenham compreendido a aula aqui é o livro de referência o qual vocês podem também estar utilizando para fazer outros exercícios que fica disponível neste livro obrigada